Olha que linda, que num poqueiro. Olha que linda. Olha que linda. Ó, essa aqui são as sementes do Amarilhos Vermelho Intenso, da minha amiga Carminha. Ele não foi feita a polinização nele, né? Então, vamos lá tirar as sementinhas daqui dentro, para ver se elas têm alguma... Dá para ver assim que ela é durinha, sabe? Dentro. Tem um carocinho e a gente germina ela no papel. Vamos lá por aqui. Olha quanta sementinha que tem. Não foi feita a polinização, então vamos ver. E deu a semente. Maravilhosa aqui. Aí a gente sabe quando tem a semente, apertando ela devagarzinho, né? E a gente vê que tem a sementinha dentro, porque tem um carocinho bem durinho dentro. Ela fica tudo aqui dentro dessa bolinha aqui, ó, fechadinha. Aí, quando ela está boa, ela abre ou a gente tira ela e quase quando está rachando. Vamos lá ver como que está. A gente vai tirar tudo. Olha, para depois ver. Olha quantas sementinhas que dá. E o olho, né? Não é? Ó, aqui são das flores. Onde fica as flores do amarilho, ó. É esse não, essa flor? É amarilhos. Essa aqui é do amarilhos vermelho intenso. Ela é muito dobrada. É dobrada bonitinha. E essa aqui a gente germina ela... Olha você que tem hoje mais um negocinho. No papel toalha. A gente pega essas pétalas aqui, ó. Ó, essa aqui não tem. Vamos ver. Se alguma vai ter sementinha germina. Vou quebrar uma aqui. Ó, tá vendo? Essa aqui tem, ó. Dá para ver que ela tem um coisinha branquinho dentro. É, tá vendo aí? Ó. Tem uma que tem a sementinha, mas só que a sementinha está... Não gerou assim, direitinho. Deixa eu pegar uma aqui que eu abri. Para vocês verem a semente dela. Isso aqui é a sementinha dentro. Mas a gente não precisa tirar a sementinha dela para pôr no papel, não. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Aí a gente aperta as sementinhas assim, ó. Ó. Tá durinha? Tá vendo aqui, ó. Deixa eu pegar uma assim. É difícil pegar. Agora é bem durinha dentro, ó. Ela tem semente. Aí a gente vai por aqui, ó. Fiz um potinho, né, ó. Esse transparente. Vamos colocar tudo aqui dentro. Ó, vou colocar todas elas juntos. E sem problema nenhum a germina. Esparrama. Acabar de capar. Vai esparramando aqui dentro. Aí você pega, coloca assim, uma aguinha aqui no fundo primeiro. E faz assim, ó. Fecha aqui, ó. Fecha aqui, mole de novo. Bem molhadinho. Deixa um pouquinho até ela hidratar. Aí depois de duas, três semanas, ele vai estar já germinando. Essas aqui eu vou deixar que eu vou, hora que tiver boa, vou fazer um vasinho. Vou pôr num vasinho para plantar na terra. No, no... Na terra preta. Agora eu vou mostrar para vocês. As sementes que eu coloquei germinar no potinho. Ó. Essas aqui são as sementes que eu coloquei germinar no potinho, ó. Todas elas que eu coloquei germinou. Já está tão lindinha. Está na hora de ir para um vaso, ó. Está vendo aqui? Olha aí. Já está saindo até parece que outra folhinha ali, ó. Até assim que se faz a germina ou amarilhas. Só que tem que fazer a polinização. Aqui, agora a gente põe o mocinho e tira o excesso da água. Tira o excesso da água e coloca a tampinha. Se quiser marcar a data aqui em cima, marca a data, né? Esse aqui é o amarilhas vermelho intenso. Eu vou botar uma foto dele para vocês verem o vermelho intenso que ele é. E essas outras sementinhas, vou guardar na hora que estiver boa. Eu vou pôr também na terra. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe da página vovó vera. Tchau. Tchau.